Olá, sou o Feom e estou aqui para vos apresentar a nova máquina, a Firefly 8S. Vou fazer aqui um pequeno mini unboxing e uma mini review. Esta máquina tem um chipset amarela A12S75 e o sensor da Sony IMX117. Destaque a fazer 4K para reais, um ângulo de 170 graus, um giroscópio de 6 eixos que faz uma estabilização soberba, muito boa. Uma bateria de 1200 mAh que dá para uma gravação aproximadamente de 1h30 a 2h. E a possibilidade de ligação do microfone externo. Temos ainda como ponto positivo, que é possível fazer a atualização do firmware através da aplicação para Android da própria máquina. Como pontos negativos, temos que o processador é lento, por isso os 4K só conseguem gravar 30fps e demora também a ajustar-se às condições de luz. Pontos negativos ainda, que apesar de ter o giroscópio, quando ativamos a estabilização, não dá para ficar com o ângulo de visão alargado. Ou seja, corta sempre um bocadinho de imagem. O som foi gravado na própria máquina. Como podem ver, a estabilização é muito boa. Espero que tenha gostado. Se ficaram com algumas dúvidas, ou tem algumas perguntas, deixem nos comentários. E até à próxima. 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 E até à próxima.